Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono e deite no chão Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco Mas todo bebou, fica chato Valente, tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono e deite no chão Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono e deite no chão Me deite no chão Essa foi minha versão do grande sucesso Do nosso saudoso Reginaldo Rossi E eu espero muito que tenham gostado Se inscreva no canal Clica na minha foto Que aparece aqui o vídeo E se clica no botão vermelho de inscrever-se Deixe um gostei Se gostar do vídeo Compartilhe com seus amigos Espero de verdade que tenham gostado Dessa singela homenagem Ao nosso saudoso Reginaldo Rossi Então é isso Até o próximo vídeo